Fala aí pessoal meu nome é Leandro e sejam bem-vindos a esse vídeo dessa vez né tô aqui para ensinar como baixar os drivers né você é um notebook Samsung Odyssey né um notebook gamer funciona em outros aparelhos também outros notebook da Samsung é você tá aí quebrando a cabeça peguejando para achar os drivers e não consegue baixar de forma alguma os drivers né vamos supor para funcionar prato de vídeo para funcionar o seu teletrago voltar a acender qualquer driver né então tem um jeito muito simples de fazer isso eu quebrei a cabeça mas eu consegui descobrir isso e depois eu descobri eu fiquei de boca aberta pensei mas não é possível tão fácil você vai vim né na na loja que é loja né no caso é Microsoft Store e aqui você vai pesquisar aqui ó Samsung opa Samsung o Samsung update vai pesquisar né aí vai aparecer esse aqui ó Samsung update é muito mal avaliado né mas funciona né mas funciona no pelo menos no meu caso só não aí você fica sobre ele né agora um pouquinho você vai depender da sua internet né e vai colocar instalar e vai guardar baixar no caso isso vai depender também da sua internet né assim que vai baixar eu volto novamente com o vídeo então gente depois de baixar é só você clicar aqui em iniciar ou você vem aqui em pesquisar né e escreve aqui né Samsung update né aí já vai aparecer aqui né você abre ele normalmente e agora eu não chego de responder né aí vai abrir e aí aqui já vai aparecer todos os seus drivers né todos que estão atualizados ou desatualizados né você aperta em drivers por exemplo né aqui nessa parte de drivers vai aparecer só os drivers né aí tá aqui todos esses drivers aqui estão instalados né você aperta em aplicativos Samsung né vai aparecer os aplicativos Samsung né que no caso é vamos supor esse Odyssey Control né um desses para baixar é muita coisa né então esse Odyssey Control aqui que é responsável por controlar muitas coisas no seu PC né no seu notebook esse color NG aqui né isso tudo que é importantíssimo que o seu computador funciona é tudo certinho né tudo beleza né então aqui vamos supor que eu quero baixar esse aqui eu sou muito tema né você aperta em instalar é instalar né e aguarda depois que ele baixar né ele vai pedir para atualizar ele vai instalar automaticamente ou vai pedir alguma coisa né ou para reiniciar o computador ou alguma coisa assim e é só isso gente mais nada né bem simples né então se eu te ajudei você gostou do vídeo deixe o gostei compartilhe inscreva-se e Martini para não perder nos vídeos obrigado a cada um de vocês vocês são incríveis então tchau e até a próxima tchau